Da rotatória da rodoviária para o centro de Presidente Dutra, agora a gente está aqui na Rua da Caixa Econômica, um cenário já bem conhecido pelos telespectadores do programa Balanço Geral. Hoje a gente veio observar como é que está essa movimentação, né? Porque geralmente numa sexta-feira essa rua está praticamente lotada. Hoje está um pouco diferente. Você observa que algumas pessoas aproveitam a sombra aqui na parte lateral para se proteger do sol devido ao calor. Outra observação que a gente fala é que a gente também ainda está no período de pandemia, né Paulo? E a gente vê que muita gente está sem máscara, o distanciamento social já foi praticamente embora e as filas da Caixa Econômica continuam as mesmas. A gente vai fazer um giro por toda a cidade de Presidente Dutra e alguns outros pontos para acompanhar como é que vai ser e como é que está sendo a sexta-feira do Presidu 13 e também de quem vem de fora para aqui para a cidade. Estamos observando também a questão da movimentação do trânsito no centro. Está tudo tranquilo, meu amigo Paulo André. A gente segue com você arrumando a máscara direto nos estúdios do nosso querido Balanço Geral. Daqui a pouco a gente volta.